E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Vai se inscrevendo aí no canal do Matuto Olha É chato falar sobre isso, mas fazer o que, ó Olha como é que tá seco isso ali Olha A mata em tempo de seca, como é que fica Olha a grama, que tristeza Olha Então Quando tá no tempo normal, você não vê do outro lado lá Você não vê essa limpeza aí, você vê Você não enxerga do outro lado lá, olha como é que tá E aí Olha aí Tudo sem folha Claro que estamos no tempo do inverno O tempo das árvores estarem sem folhas Mas igual esse ano aqui Eu nunca vi Tá tudo pelado Olha pra lá Olha a fumaceira, ó E o povo tocando fogo no mundo, ó Aqueles calipais onde eu ando lá Tocaram fogo lá e Chamaram os bombeiros pra apagar e Os bombeiros encontraram um corpo carbonizado lá Era de um adolescente Pelos rumores aí que eu vi Era aqui da Era aqui das proximidades do meu bairro Olha aí, tudo seco Olha lá, só fumaça, ó Só fumaça Tem lugares aqui que eu acho que a grama nem brota mais A grama secou totalmente Eu não concordo, né? Eu acho que tinha que ter a manutenção O pessoal precisava molhar essa grama pelo menos uma vez por semana Mas não há manutenção A prioridade deles são as mudas de árvores que eles plantam aí, ó E as mudas que tem dentro do condomínio, né? Essa é a prioridade deles Mas eu acho que a grama deveria receber pelo menos uma vez por semana um aguinho A única coisa que tá verde agora são os pinheiros, né? Essas aí são alaucárias Os pinheiros gostam do frio Estão sossegados no frio A lagoa tá no estado deplorável, né? Pra ver, bem seca Parece até que tá morta Já tô umas três semanas sem andar Andando acho que uma vez por semana Tô com um probleminha de saúde aí E dá umas cólicas aí Não é legal pra andar É um problema que eu já tive uma vez aí Que eu comentei com vocês Está muito baixo o nível da lagoa Aqui houve um Um erro de planejamento Se tivessem plantado aqui uma alameda de pês Aqui, pensem todos os pês amarelos Como seria bonito aqui Mas plantaram essa árvore aí Que eu esqueci o nome agora Que é não sei o que, manga E ela tá sem folha agora Aqui onde a geada queimou Dei uma brotadinha Dá até uma alegria No coração da gente Quando eu passei aquela vez Aqui é uma baixada Então é mais úmido Um pouco Fazia até uma brotadinha aí E o cachorro lá Beirando o mato E esse vagabundo só aqui Vai pro mato, tranquila Só quer saber de andar na calçada Dei bronca nenhuma Daí o que tava no mato A pessoa que era com ele Foi pra calçada Esse tapume ficava aqui Já puseram lá Pra pessoal não entrar Pra suas ruas de terra Pessoal não entrar Pra rua de terra aí Com certeza o pessoal Vem namorar à noite Vem fazer a esborne Daí Puseram aqui Vem Comparam até com terra Aqui Puseram até esse monte De terra aí E caçador entra de carro Também aqui Pode ser Puseram os tapumes Pô, vamos passar pra cá Até aqui Deu uma hora De caminhada Mais ou menos E aí Perdi o sono Coloquei essas aqui Na chuva também Todo mundo na chuva Aquela ali quebrou Todo mundo na chuva Só alegria Eu tô guardando uma lata d'água Porque essas plantas Aqui Ficam aqui Dois dias depois Que parou de chover Elas já estão tudo secas Aqui usa pra molhar Aqui na hora Que é só alegria Também Chove Dá um ventinho Parece que as plantas Estão todas alegres Começando a nascer A chuva A chuva tá pra cá Tá molhando O celular A chuva tá deitada Só alegria A chuva Tudo se alegra Vamos pôr essa aqui na planta Na chuva Na chuva também Só aquela ali Que não dá Aquela ali Já tem enroscado No cabo da TV Então não dá Pra colocar ela na chuva Tá todo mundo alegre Essa aqui tava ali Eu coloquei outra Olha aí Só alegria A goiaba lá Tá quase seco Tava quase seco Essa chuva agora Ele dá uma recuperada Tava Tava de guarda É muita alegria Tá velhosa Tá até amarela Tá velhosa É uma planta Da cacaquinha E a orquídea floriu Esse ano tá tão seco Que ela atrasou Geralmente ela dá flor em julho Esse ano é florinha Não tá chovendo aqui Eita Alegria É isso aí galera Show de bola Show de bola Show de bola Tem previsão de chuva Pra hoje Pra amanhã Mara que chova O dia todo É isso aí galera Show de bola Vou fechar a janela Que que tá molhando E